Olá pessoas queridas, bem-vindos de volta ao Vivo Pilates. O vídeo de hoje é sobre os abdominais e é o primeiro de uma série de três vídeos que você pode combinar para ter uma sessão completa ou fazê-los individualmente e da mesma forma tem um workout bem bacana. Vamos para o colchonete? Então vamos deitar no mat, apoia a cabeça, sente a parte de trás dos ombros, escápulas e a pelve, mantém as pernas na distância de um punho cerrado, mantém o pescoço longo e vamos começar inspirando fundo, elevando os braços para trás, soltando o ar, trazendo os braços de volta. A ideia aqui é de mover os braços sem arquear a coluna, mantendo a conexão dos abdominais enquanto você move os braços, mantendo a coluna bem alongada e também aproveitando para expandir bem a caixa torácica e o pulmão, preparando para os exercícios e mais outro. Inspira longa, solta o ar, traz de volta. Nós vamos agora combinar esse movimento com o chest lift. Então a gente inspira, elevando o braço, solta o ar, queixo na direção do peito, olhar no umbigo, cuidado para a pelve não rodar para trás, mantém a pelve neutra, eleva os braços inspirando, deita, solta o ar e sobe, mantendo o pescoço longo, topo da cabeça querendo apontar para o teto. Inspira, volta, solta o ar e eleva. E novamente, se sentir desconforto, pode fazer segurando a cabeça. Não tem problema. Inspira, solta o ar e eleva. Deitamos e agora nós entrelaçamos os dedos ou apoia palma com palma, mãos atrás da cabeça, cotovelos na visão periférica, pescoço longo, elevamos uma perna na posição de topo da mesa e depois a outra. Junta as duas, sente a coluna estar encostada, mas sem que ela venha muito na sua direção, sem que a pelve saia do lugar, mantenha o peso na pelve. Inspiramos aqui, soltando o ar. O mesmo chest lift, onde a gente tenta desencostar as escápulas do chão, mantém os braços abertos e a gente estica uma perna para bem longe, enquanto o outro joelho move na direção do seu ombro. Pode soltar o ar, esticando a perna e inspira na troca. E mantenha a perna no ângulo em que a sua coluna fique estável. Se descer demais e sentir que a coluna está arqueando, eleva mais a perna. Mais uma vez de cada, mantenha o olhar para o umbigo. Junta as duas, desce, toma um fôlego e vamos fazer as duas pernas ao mesmo tempo. Inspira, solta, eleva, cotovelos na linha de visão periférica. Estica as duas, ativa o abdômen e inspira, volta, joelho no peito. E solta, estica, inspira, volta. Ou pode inspirar da forma contrária. Inspira, estica, solta, volta. O que te ajudar a manter mais estabilidade no seu corpo. E mais um. Desceu a cabeça, desce um pé e o outro. Em qualquer momento, se sentir que manter a cabeça elevada está te causando desconforto, pode refazer a variação com a cabeça no chão. Ok? Agora dobramos uma perna, a outra esticada, uma pressionando contra a outra para manter a conexão da linha média e ajudar a manter a pélvica estável. Vamos adicionar um pouquinho de rotação. Inspira preparando, soltando o ar, elevamos a cabeça e os ombros novamente e giramos na direção da perna que está dobrada. Então, pensa no cotovelo indo para fora do joelho e tenta manter essa escápula fora do chão. Volta para o centro e desce. Inspira, solta o ar, subo e giro, mantendo o pescoço longo e a cabeça bem apoiada nas suas mãos. Nós giramos pela cintura e não pelo movimento dos braços. Então, mantém os cotovelos na sua linha de visão periférica todo o tempo. Inspira, desce, mais um, solta o ar e gira. Inspira e descemos. Trocamos a perna, alonga bem o pescoço, inspira, solta o ar, ativa o abdômen, gira, gira, gira. Você tenta manter a escápula fora do chão e os ombros longe das orelhas. Gira, inspira, volta. E novamente, solta o ar, gira, inspira, alonga e volta. Solta, solta o ar, subimos e giramos. Inspira, volta e mais um. Mantenha a cabeça bem pesada para não sentir desconforto no pescoço. Dobramos a perna e vamos novamente para a posição de tabletop. E vamos começar essa variação com a cabeça apoiada. Então, você pode deixar os braços ao lado do corpo ou atrás da cabeça. Eu vou deixar nessa posição. Esticamos a perna para o teto. Descemos essa perna alongada até onde dá para ir sem que a coluna arqueie. Sobe, esticada e dobra. Então, inspira, manda a perna para longe, solta o ar e traz pelo abdômen. Novamente, inspira, cresce, cresce, abrindo esse quadril, solta a volta e a outra. Inspira, desce, bem longa. Se sentiu que pode desafiar seu corpo um pouquinho mais, sobe o tronco e aí faz a mesma variação com o tronco elevado. Talvez você perceba que dê para descer um pouco mais a perna, mas você não precisa fazer. Se tensionar demais o pescoço, você sentir que a pélvica está se movendo. E de novo. Solta o ar, sobe. Mais uma de cada. Inspira, solta a volta e mais outra. Juntamos as pernocas, descemos a cabeça, tomamos um fôlego e vamos para o último dessa série. Inspira, preparando. Solta o ar, subimos, colamos as duas pernas e movendo as duas na direção do chão até onde dá para ir sem que a coluna arqueie, sem que a sua pélvica mova. Precisamos manter a estabilidade na coluna. Inspira, solta o ar. E mais um. Desce a cabeça, abraça as pernocas. Muito bem! Então por hoje é isso, muito obrigada. Espero que o seu corpo esteja sentindo-se aquecido. Fique de olho no meu próximo vídeo que vai ser sobre um trabalho na parte lateral do corpo. Te vejo lá! Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de curtir e se inscrever, porque dessa forma você vai estar me ajudando muito e também vai estar por dentro dos meus últimos vídeos e dicas sobre todas as coisas relacionadas ao pilates. Por favor, também busque praticar, porque dessa forma você vai sentir o real benefício no seu próprio corpo. E se tem alguma coisa relacionada ao pilates que você gostaria de ver nos próximos vídeos, deixe-me saber abaixo nos comentários, por favor. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!